Oi galera, eu sou a Bianca Cincinato e hoje eu vou cantar a música Não Era Amor, da Júlia B. Espero que vocês gostem. Essa música foi a pedido da minha amiga da faculdade, Beatriz Cardoso. Galera, gostando, curte, compartilha, se inscreva aqui no meu canal, isso vai me ajudar bastante. Então não vem com essas flores baratas e essas palavras que é tarde demais, agora você tá em guerra sozinha e ela não faz, não falo mais. Não era amor, não era amor, não sei o que era, mas seja o que for, não era amor, não, 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 não. Não era amor, não era amor, não sei o que era, mas seja o que for, não era amor, não, 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 não. Se tiver doendo você vai aguentar, mão na consciência precisando pensar Vê se pensa duas vezes antes de quebrar o coração Se tiver doendo você vai aguentar, mão na consciência precisando pensar Vê se pensa duas vezes antes de quebrar o coração Tanta volta que já deu a vida, sem responsabilidade afetiva Antes que me pergunte, meu Deus, o que eu fiz? Pare e dê uma olhada pro teu próprio nariz e me diz Pior que o Pinóquio, tinha o mundo na mão mas não via o óbvio E é o sul, do topo da terra pro fundo do poço Espero que sirva de escola, como é joguinho quando não se tem bola Água mole, pedra dura, tanto bate até que fure, faz ferida que o solteu cura Não era amor, não era amor, não sei o que era, mas seja o que for Não era amor, não, não, não Se tiver doendo você vai aguentar, mão na consciência precisando pensar Vê se pensa duas vezes antes de quebrar o coração Se tiver doendo você vai aguentar, mão na consciência precisando pensar Vê se pensa duas vezes antes de quebrar o coração Amiga, obrigadão pela sugestão de música E galera, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários músicas pra eu gravar Que eu vou ler todos, tá bom? Um beijão e se inscrevam no canal Um beijão e se inscreva no canal